Aquele menino jogando bola morreu Não pode ser, foi mais uma bandidagem a seduzir Essa bandidagem alheia e o estado a negligenciar É parte do jogo pra nos matar E finge que não vê e bate E finge que não vê e machuca E finge que não vê e insulta E finge que não vê e mata E finge que não vê e bate E finge que não vê e machuca E finge que não vê e insulta E finge que não vê e mata Mataram mais um neguinho Mata aquele cabelo duro Aquele do olho escuro É só um neguinho, não é Mataram mais um neguinho Mas daquele cabelo duro, aquele do olho escuro É só o neguinho, não é Não é Não é Não é Aquela menina ali na esquina morreu Não pode ser, foi estudar e a bala perdida foi acertar A sua pele preta Que é a sentença pra condenar E parte do jogo pra nos matar E finge que não vê e bate E finge que não vê e machuca E finge que não vê e insulta E finge que não vê e mata E finge que não vê e mata E finge que não vê e bate E finge que não vê e machuca E finge que não vê e insulta E finge que não vê e mata Mataram mais um neguinho Mata aquele cabelo duro, aquele do olho escuro É só um neguinho, não é matar o mais um neguinho Mata aquele cabelo duro, aquele do olho escuro É só um neguinho, não é matar o mais um neguinho Mata aquele cabelo duro, aquele do olho escuro É só um neguinho, não é matar o mais um neguinho Mata aquele cabelo duro Aquele do olho escuro É só um neguinho, não é? Obrigada